A CIDADE NO BRASIL 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 Itouma, o povo inês Itouma Itouma A balcanização, a destini país No, 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 a la guerra No, 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 a la haine No, 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 Yola No, 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 no Tu, tu me 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 fita Fita cruzosa Tu me 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 fita Fita na mana Tu gala que voce Tu gala que entoa De beto que tunga Boa na na beto Ungu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto